Na quarta divisão tropeço em casa do Alé Brasil. Ontem a equipe não passou de um empate com o Nacional de São Paulo e segue sem vencer na terceira fase. O Alé Brasil até que teve chance para faturar o jogo. Neste escanteio, Mota sozinho, cara a cara com o goleiro, desperdiça. A resposta do Nacional vem em seguida. Cobrança de falta de Alan, mas o goleiro faz grande defesa e manda para escanteio. Final Alé Brasil zero, Nacional zero. E fechando a rodada deste meio de semana, a Inter de Bebedouro joga em casa hoje às três da tarde contra o Primavera de Indaiatuba.